Hey, censuradas! Hoje eu tô estreando aqui no canal um quadro super especial chamado Queerterpretação, no qual eu interpreto monólogos tirados de filmes, séries, peças teatrais e produções artísticas em geral que tenham personagens LGBT+. Então, basicamente, o Queerterpretação é um vídeo de dica extra no qual eu aproveito pra apresentar a vocês um pouquinho do meu trabalho como atriz. Que tal? Todas essas dicas que eu vou gravando através de monólogos vão estar disponíveis na playlist Queerterpretação, que vocês podem acessar clicando aqui no card ou no link que eu vou deixar na descrição. Inclusive, a minha primeira cena acabou de ao ar nesse exato momento, então vocês já podem assistir. Pois é, galera, hoje não tivemos só um, mas sim dois vídeos novos no canal. Gostou? Então já deixa o seu like, corre lá pra dar uma olhada e me contar nos comentários o que você achou da minha interpretação, tá bom? Se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar, envia essa playlist ou o link desse vídeo aqui pra o maior número de pessoas que você puder. Pessoas que trabalham com filmes, séries, peças teatrais, webséries, curta-metragens, enfim. Aproveita também pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, assim você vai ter acesso aos diversos vídeos que eu publico aqui toda semana sem falta. Incrível, né? Bom, agora é a hora de eu me despedir, mas não fica triste não, tá? Porque lá no meu Instagram tem vários conteúdos extras, tanto em formato de vídeo como de posts lá no feed. Então corre lá que eu tô te esperando. Um beijo. Ah, e fiquem à vontade pra me sugerirem as cenas que vocês querem que eu faça, tá? Tchau, tchau.